Não 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 Senhora também Senhora também As carnes que ela passou por trás da operadora também Não 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 E não é a primeira vez A outra vez tinha o ferro que a senhora pegou As outras coisas a gente já está monitorando faz tempo Carne O carrão que a senhora tem lá A senhora acha bonito isso Por que vocês fazem isso gente Por que eu não sei cá Não, não é aquele desculpa Todo mundo aqui é trabalhador Aí você vem Tá tirado Assim Não, não tem desculpa Não tem o que eu te culpar Minha loja tem que ficar sumindo Não é por causa disso Não tem o que eu quero O que eu quero fazer Eu vou chamar a polícia Não é essa Porque assim Porque assim Ou no caminhão Porque assim Você devia ter pensado nisso Não é essa Tá Tchau, tchau.